Música Meus amigos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje com a mensagem de Deus para o seu coração. Ele deixa um versículo da palavra de Deus, o Salmo 139, que diz assim, Senhor, tome sondas e me conhece. Tu conhece o meu assentar e o meu levantar. Ele, de longe, atende o meu pensamento. O Senhor, Ele te conhece, Ele te sonda. E quero dizer para você hoje, nessa mensagem, que o Senhor, Ele te conhece. Aquilo que você às vezes precisa, Ele sabe. Aquilo que você tem buscado, Ele vai te abençoar. Quantas bênçãos você tem buscado? Quanta luta você tem que passar para alcançar a vitória? Você olhando para esse monte de água, olha o quanto é difícil atravessar de um rio, de um lado para o outro. Mas Deus, em todo momento, Ele está com você nesta luta. Está com você nesta caminhada. E muitas das vezes, se você pensar em desistir, lembra de quanto caminho você andou para chegar até aqui. E eu quero dizer para você, nunca desiste da sua luta. Está difícil agora? Está doendo? Mas Deus, Ele vai te dar vitória. Nem tudo, é fácil chegar. Quanto aquele povo de Israel estava na escravidão, exclamaram tanto a Deus por uma libertação. Através de Moisés, Deus libertou o povo. E no meio do caminho, o povo murmurou. E muitos não conseguiram chegar na terra prometida. Mas quero dizer para você, não murmure, não recrame. Mas agradece a Deus a cada passo que você está dando. A cada meio passo que você tem dado. Agradece a Deus. Porque você agradecendo, Deus vai te dar aquilo que você tem tanto buscado. E você vai conseguir chegar do outro lado. Porque Ele te conhece, Ele te sonda. Ele sabe do seu pensamento. Confia. Aquilo que você pedir, não tenha dúvida. Porque na ansiedade do homem, não opera o juízo de Deus. Mas somente confia em Deus. Que Ele vai fazer você alcançar a sua vitória. Essa é a palavra de Deus no seu coração. O meu canal estará sempre com os versículos, com as palavras de Deus para a sua vida. Tá bom? Muito obrigado a você que viu esse vídeo. Viu essa mensagem. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fica com Deus. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.